Será que a famosa tática God, que era muito forte lá no FIFA 2021, está boa agora no TOT do IFC? Vamos descobrir hoje, rapaziada. Começamos com esse jogador aqui, então, de capitão. Por enquanto, zerado em TOT. E continuamos zerados em TOT. Aí com TOT também seria interessante, tá? Opa! Neymarzinho aqui, 92, pode nos ajudar. Mas, de TOT, essa tática, então, por enquanto, continua zerada. Sem nada de bom. Quer dizer, tirando Neymar aqui, o Benzema, o resto bem mais ou menos. E o seu like também é importante, então já deixa o likezinho aí. A zaga a gente começou mal também. Não é um bom início aqui, hein? VanDyke, 89. Será que eu vou com ele? Eu vou com ele. Ele tem TOT, ele tem outras cartas melhores, mas vamos já garantir pelo menos um zagueiro bom. Caramba, eu acho que a Tática God perdeu toda a sua força. Porque olha isso, mano. O time titular, por enquanto, está muito abaixo do normal. Veio o close de volante, a gente vai escolher ele aqui. Mais um volante, então. O primeiro Icon chegou. E agora o segundo volante aqui também não é nada bom, hein, mano? Danilo Pereira. Vamos pegar o Almusrat. O Torinho ali, velho. Aquele é brabo. Lateral esquerdo. Opa! Theo é bola. Theo Hernandes TOT, muito bem-vindo. Mano, esse cara aqui é diferente. Então já temos um primeiro TOT e bom no time. O goleiro, Intercheck, cai com TOT. Então a gente está bem no gol e na lateral esquerda. E também no zagueiro aqui, o Van Dijk, né? O banco ainda tem que nos carregar muito. Porque esse time ainda está precisando de outras peças ali interessantes. Volante, meio que ofensivo, ataque. Bora! Temos agora mais lateral. Vamos pegar esse lateral direito aqui, ó. Tem o Spinazzola também, né? Vamos de Spinazzola, então? Seria mais rápido. Vai entrar aqui no lugar do Dodô. Também um zagueiro bom seria interessante. Mas Doni... Ô, Sérgio Ramos, pô. De fogo, esquece. Já vem aqui pra frente. Boa. Zaga está montada. Dá pra fazer uma zaga melhor? Dá. Tem muita cara tapelona na zaga já. Mas, ok, né? Van Dijk, 89. E o Sérgio Ramos, 88. Agora no meio campo é que a gente está precisando de reforço. E volante também, cara. Não está vindo os caras da hora, né, mano? Não está vindo os caras que vão nos ajudar. Esse é o problema. Vamos de Di Maria? Será que ele faz no meio campo ofensivo? Pior é que não. Pior é que não faz. Cadê os TOT? Gulitão! Gulitão ajuda, hein? Gulitão ajuda. E muito. A gente já bota ele de meio campo ofensivo. Vamos deixar ele mais centralizado. Bota o Ney na ponta. Precisamos de mais jogadores assim. Uh, o Drogba, mano. Ele não aparece sempre. Tem o Xabi Alonso também que seria interessante. Eu estou precisando de um volante, né? Como eu já tenho o Benzema, prefiro o Drogba até. Mas, para a gente garantir um volante melhor aqui. Agora poderia vir uns TOT aqui de bônus, né? Só vir TOT. Só manda TOT, TOT, TOT. Taliz que eu gosto, hein? Taliz que eu gosto. Tem o Comand também, mas ele só faz a ponta. Então a gente não vai usar. Vamos de Thaliska. Olha só. Muciala também é bem interessante. Vou botar ele no lugar desse cara aqui. Muciala é um jogador aí rabiscante. Rivaldo, Zaha, Evander, Fabinho, Rivaldo. Olha. Acho que o time ficou mais ou menos. Então a gente vai montar outro e não vamos pegar mais a Tática God. Vamos agora de 4-3-3. Eu acho que ela está forte de novo para a TOT. Ela sempre teve forte. Ó, estou falando. Um Aigo e um TOT já de começo que eu não testei ainda o Ferdinand. Dois Playstyle Plus, interceptação e carrinho limpo. Baita cartinha, hein, gente? Baita cartinha já para dar aquele brilho em nossa defesa, né? Já preciso ver o Van Dijk e TOT agora, mano? Não foi o caso, né? Vem um bom e depois vem um bagraço, né? Só bagre aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, não sei nem o que eu pego. É festival de bagre. Festival de bagre. Vamos pegar esse jogador aqui. Está a ponta esquerda. Vini Júnior me interessa e me interessa muito. Cara, torcendo para o Vini Júnior ganhar uma cartinha TOT ainda, cara. E aí sempre lança aí. Vai ter o 12º TOT. Só que é votação, né? E aí até o Cristiano Ronaldo pode vir TOT também. Raspadori. Duas cartas fenômenas, por enquanto. E só. Opa, garrinchinha também, tá? Ah, meu garrinche aqui sabe o que faz com a bola, filho. Ele é bom demais. Então vamos de garrinche. Tinha um saco aqui que eu também gosto. Cara, três cartas fenômeno por enquanto. Vamos ver se a gente consegue um De Bruyne agora no meio campo central. Ela me ouviu, mas trouxe o De Bruyne 92, velho. E agora? Valverde ou o De Bruyne tentando, né? Já fechar o meio campo excelente. Eu vou de Valverde torcendo, torcendo muito para vir o De Bruyne TOT. Ai, ela não testei ainda a melhor do mundo. A Itana Bomatch. A Itana Bomatch. Eu não testei ela TOT ainda, né? Passe guiado e técnica. Boa demais, mano. Joga de meio campo ofensiva. Também tem dedicação alta no ataque e na defesa. E cinco de perna ruim. Ela é brabíssima. Com certeza vai nos ajudar. Muito. 97. Nossa senhora. Poderia vir um volante e outro TOT aqui, né? Não veio. Será que vamos com esse? Cruzamento dá uma chorada, mas é o que temos, eu acho, né? Eu vou com ele mesmo. Tem algumas peças bem interessantes. Agora é continuar bem. Isso. Ashley Cole ou Davis? Davis é correria. Ashley Cole é um jogador um pouco mais completo ali, né? Dos outros atributos. Se bem que eu tô comparando aqui, não é muita diferença. É mais defensivo o Ashley Cole. Será que eu vou no Davis, então? Que é muito veloz. Tem a Bom Pastor, que também é ótima. Cara, complicado, hein? Vamos de Cole, vai. E na lateral direita, temos o Pamecano. Que é uma cartinha de fogo aí, improvisada no lateral direito. Mas parece ser interessante. Quem vem de goleiro? Poderia vir aquele Peter Cech agora. Agora aquele Peter Cech aqui ia fazer a boa pra gente. Tá, vamos pegar o português? Problema em trozamento ali do português. Ransdale. Onde é Ransdale, então? Beleza, teremos que conseguir um zagueiro bom, um volante bom e um atacante bom. E um goleiro. Vamos ver se a gente tem essa sorte. Ter Stegen. Bom demais. Bom demais. Traz o Ter Stegen, filho. Agora um zagueiro, vai. Hum, mais uma Tote. Mais uma Tote. Veio aqui... Nossa, eu já testei ela, né? Até achei ela ok, velho. Achei... Ela meio que passou sufoco no jogo que eu testei ela. Só que... É 95, né? A classificação geral tá lá em cima, mano. Eu tô olhando se tem algum outro zagueiro, mas não tem, né? Talvez o de Marco só. Mas eu vou pegar ela. Vai, 95, mano. Deixa por enquanto ela ir no banco. Ainda precisamos de um zagueiro. É, rapaz. A zaga eu acho que a gente se deu mal, hein? Vamos fazer um pequeno upgrade de 75 pra 78. Mas é muito pouco ainda. Precisamos achar um zagueiro no meio desses baggers que vão aparecer. Só isso. Palinha. Vamos de palinha? A gente perde o entrosamento. Então deixa o cara aqui. Cara, precisamos de um zagueiro volante atacante. Opa! O Rodre de Gelo me faz a volância lindamente. Olha que coisa maravilhosa, filho. Ainda deu ali um entrosamento pra Ayana. Bonnati. Bonnati. Ai. Troif. Sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Perfeito. Fechou a... Mano, é um zagueiro, gente. É um zagueiro. Um zagueiro. E eu vou estar feliz. Veio a Marta. Ah, vou pegar o zagueiro. Vai. Tipo, não sei se ele é bom. Eu iria de Marta aqui com certeza. Mas como a gente precisa de um zagueiro urgentemente, a gente vai com esse cara aqui. Vai aparecer outro zagueiro melhor ainda. Bom, o Zanetti. Cara, me diz que esse Upamecano faz a zaga. Me diz. Ah, não. Eu vou botar o Zanetti aqui. Mas se o Upamecano fizesse a zaga, é só se eu botar ele logo que iniciar a partida na zaga. Zaga mesmo, né? Poderia vir mais Totti também. Eu ficaria feliz. Vamos lá. Faltam três jogadores. E o De Bruyne e o Totti não voltou, né? Apareceu aquele De Bruyne. Eu descartei. E não voltou o Totti dele. Mais um. Mais um. Mais um. Mais lateral, né? Cheio de lateral. O time que mais tem lateral do mundo. Klaus, Debbinha. Vude Debbinha, vai. Só mais um Totti, Donnie. Só mais um. Não deu. Mas estou feliz que a gente conseguiu a melhor do mundo. E o Ferdinand Icon Totti que eu não testei até o momento. E o Vini Jr. que eu gosto muito também. Aí deu 91 de classificação também, hein? Classificação altíssima. Que time lindo, amigos. Ficou bom. Ficou bom, vai. Ó, esse treinador aqui nos dá um ponto de entrosamento. Então a gente fecha com a pontuação máxima. Classificação geral 124. Altíssima. Altíssima. Ah, o cara conseguiu o rodo do Totti. Ah, não. Está com o Messi também em Totti, velho. Vamos ver o que vai rolar aí, hein? Testando mais um Totti. Dois, né? O Ferdinand e a Aitana aí. Para ver se eles são bravos. E o cara está demorando para começar, hein? Boa bola. Aitana. Aitana. Respeita a melhor do mundo. Aitana Bonmatti. Já começou como? É, meu amigo Fatboy. Vai desistir ou ele vai trocar alguém aí? É, desistiu mesmo, mano. Ali, ó, Fatboy 2025. Se mandou. Vamos ver. Chave é bom. Já testei. Tem no meu... Ah, eu... Hum, cascão. Que o Fergin não vai ter que trabalhar ali. Não está escrito. Bora, Vini. Bora, Vini. Bora, Vini. Nossa senhora. Vinícius Júnior. 1x0. Que é uma arrancada linda, mano. Bolão. Vai, vai, vai. Crash, crash, crash. Dois. Mano, o goleiro tabelou comigo, tá? Porque eu chutei em cima dele. Hum, Ronaldo. Boa. Boa saída do time. Cruyff. Que golaço. Que golaço. O que joga o Cruyff não está escrito, filho. 3x0. Essa Aitana é muito braba. E aí toma mais um. 4x0 com 24 minutos. Que amasso, filho. Que amasso. Boa, Garrinche. O que você manda a Garrinche? Ah, nossa. Mandei cruzar essa bola lá para o Vini. Júnior que estava fechando do outro lado, mano. Olha a besteira que eu fiz. Olha a besteira que eu fiz. Dinizismo, né? E sair de Diniz tocando a bola ali, tomei. Vai ter que cuidar para não tomar outro já desfido. Ah, vamos tomar. Boa, Ter Stegen. Meio, 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 meio. Boa. Boa. Golaço. A Aitana é monstra. Ela é monstra. Ela que se livrou e fez um passe absurdo. 5x1. Hum. Girou bem. Golaço. Golaço. Não dá para dar um mínimo de espaço para esse Ronaldo fenômeno aí, mano. Ele é diferente. Olha a Aitana. Olha a Aitana. Que isso. Que jogadora, filho. Que jogadora. E o Vini Jr. faz mais um 6x2. Ah, Ferdinand. Era tua para cortar de cabeça, mano. 6x3. Caramba, está manchando o nosso placarzinho que está tão bonito, mano. 6x1. É, estava 6x2. Ó a zaga. Que isso. O cara foi dar um pique lá na frente. Vou botar esse daí. Vou tirar aqui, ó. O Ranieri. Vou botar o Palmecano na zaga. Fazer uns testes aqui. E vamos dar uma chance para a nossa Totti que está aqui no banco. Mano, o cara tirou o Ronaldo fenômeno, mano. Quem é que tira o fenômeno, velho? Esse 95. O Ferdinand quase entregou. Será que a gente vai tomar mais gol? Está maluco. Vai, tem que expulsar. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Eu ia correr sozinho, mano. Pulsos. Pulsos. Boa. Ai, ai, ai. Quase que a Aitana faz um golaço. O Gadaça. Ai, tem que debar o goleiro de novo. Ai, esqueceu a bola. Meu Deus, esqueceu a bola, mano. Ó no meio aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mais um, então. 7x3. 7x3. Poderia ter feito antes. Poderia. É que eu estou enrolando e brincando, né? Olha isso, mano. Olha como ela desliza em campo. Ai, só foi elogiar. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Só para ficar mais humilhante. Só para ficar mais humilhante. 8x3. O cara está pistola demais. Final de jogo. Que goleada, hein, amigo? Que goleada para você ficar acordado aí, ó. Toma. E o Vini Jr. brilhou. 3 gols do homem. Mano, se liga nisso, hein. O Vini Jr. teve nota 9.6. 3 gols. O Garrincha fez 3 gols também. Mas a Itana, né? Destrói no meio campo. Ela é muito boa. Tipo assim, absurdo. E vamos terminar por aqui, com a melhor do mundo. Tamo junto e até mais.